E eu trago aqui uma outra síndrome muito comum hoje, tá? Que é a síndrome de Cushing, tá? Então, a síndrome de Cushing, gente, qual é a causa dela? É o excesso de cortisol, né? E o que é o cortisol? É o hormônio do estresse, tá? Então, ela tá ficando muito comum porque hoje em dia, devido ao nosso estilo de vida, as pessoas estão cada vez mais estressadas. Então, não é raro, tá, gente? Não é raro que apareça lá na sua cabine estética, na sua clínica, alguém que tenha essa síndrome de Cushing, tá? E muita gente vem tratando dessa síndrome pra você pra tratar estria ou gordura localizada. Ah, mas aparecendo as estrias aqui, né? Eu tô com a gordura também aqui na barriga. Então, quando a pessoa aparecer assim, né? A pessoa tem umas estrias vermelhas ali, estranhas, né? Tá com a barriga grande. Você olha também se ela tem coxinha de gordura, tá, gente? Na corcova aqui, ó. Tá? Vê se tem uma gordurinha aqui, ó. A pessoa acumula também gordura no abdômen, no tronco, né? Tá com estrias na pele. A bochecha costuma ser avermelhada, né? Tem uma cicatrização de feridas. Vocês já viram isso, né? A pessoa que tá ali, né? Ela tá com, vamos falar assim, né? Com o bucho cheio, né? Com a barriga grande, né? O abdômen estendido. Porém, os braços e as pernas estão finos. Isso é um dos sinais da síndrome de Cushing, tá? A pessoa tem aqui na parte central do corpo um acúmulo grande de gordura corporal, porém, as extremidades estão finas. E não só finas em largura. A pele também vai estar fina, tá? O tecido dessa pessoa também geralmente tá flácido. E por causa dessa flacidez, essa pessoa vai ter as estrias, né? E por que que isso acontece, gente? O cortisol, em excesso, ele é, assim, um destruidor de fibra colágena. Ele não só destrói as fibras colágenas, tá? Como ele ainda favorece o acúmulo de gordura. Então, o cortisol, ele pode, tá? Interferir dessa forma. A pessoa tanto vai estar ali, ó, enchendo, 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 acumulando gordura, como ela também vai ficar com a pele flácida. O que vai ocasionar as estrias. Então, muito cuidado quando aparecer alguém na sua cabine com esses sintomas. Essa pessoa, ela precisa de tratamento médico, tá? Ela precisa de tratamento médico. Ela precisa colocar, tá? Porque o cortisol é um hormônio. Então, se o cortisol está descontrolado, significa que outros hormônios também estão, né? Que é quem faz a inibição do cortisol. Como dopamina, endorfinas, a própria melatonina também. Então, às vezes, tem pessoas que têm distúrbios no sono. Então, isso interfere também no balanço do cortisol. Então, essa pessoa precisa de um endocrinologista que faça o hormônio dela entrar no balanço de novo. Você pode atuar aqui, talvez, com técnicas que ajudem a diminuir o cortisol. E nesse caso, não vai ser uma técnica estética, tá? Porque esse paciente aqui não dá resultado estético. Você pode botar ultrassom micro focalizado. Você pode fazer uma criolipólise. E ela vai ter, talvez, tá, gente? Uma hiperplasia paradoxal. Que é, inclusive, o aumento da gordura localizada depois que faz a criolipólise, tá? Muita gente não sabe por que acontece. E muitos desses casos estão associados à síndrome de Cushing, né? Então, nada do que você fizer estético nesse paciente funciona. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Essa pessoa aí não responde a tratamento estético. Então, o que você pode fazer? Se você insistir nesse tratamento, você vai ter resultados ineficazes. E a pessoa não vai sair falando mal de você, dizendo que seu tratamento é ruim, que não presta, tá? Você vai fazer o quê? Você vai dar uma massagem relaxante. Por incrível que pareça. Você vai fazer uma cromoterapia. Ou você vai fazer aromaterapia. Você vai também fazer tudo que possa levar ao relaxamento, tá? Pode fazer técnicas orientais, de acupuntura. Qualquer técnica que relaxe, produz endorfina e ajude a diminuir o cortisol vai ser muito mais benéfica pra essa pessoa do que o tratamento estético nesse momento, tá? Então, primeiro, ela regula o balanço hormonal e depois, depois que ela estiver com os hormônios, sim, estabilizados, aí, sim, você pode tratar todas as afecções estéticas. Pode tratar a estria, pode tratar a gordura localizada, que aí dá efeito.